Música Muito bem, durante essa madrugada de terça-feira, 27 de novembro, a polícia militar foi acionada na UPA, unidade de pronto atendimento em Teoflotone. Sargento Olavo, do 19º Batalhão, foi quem comandou a guarnição que atendeu essa ocorrência, que a princípio foi caracterizada como omissão de socorro. Sargento, bom dia, falando para o repórter da SEM da Rádio Imigrantes FM, quais são os detalhes a respeito deste atendimento na madrugada de hoje? Bom dia, Elvis. Fomos acionados, a polícia militar foi acionada por volta das 4h20 da manhã e tivemos a informação que havia algumas pessoas na UPA sem atendimento médico. E que eles estavam lá há cerca de duas horas, algumas pessoas há cerca de duas horas, ou mais que isso, e que não haviam sido atendidas. Eles colocaram no local e após contatos com as próprias vítimas, pessoas que deveriam ser atendidas, informaram que não havia médico no local. Em contato com o setor de triagem, fãs informados seriam responsáveis pelo atendimento médico das 1h da manhã, 1h40 da manhã, até as 4h20 da manhã. Ele seria o médico responsável pelo atendimento médico. Contudo, ele estaria no setor de descanso, na sala dos médicos, e não desceu o atendimento médico. O que nos causou até um certo espanto e estava gerando um alvoroço entre as pessoas que aguardavam o atendimento médico. Inclusive, havia um jovem, uma criança, que estava vomitando bastante, e uma outra senhora tendo um surto psicótico, debatendo e tremendo. Aparentemente, a situação é emergencial. Depois das informações, deslocamos até o local onde o médico deveria estar, e após o incessante contato, não conseguimos encontrá-lo. O enfermeiro responsável pela triagem também nos relatou que tentou vários contatos com esse médico, e também não encontrou. Sargento, ele chegou a estar na UPA? O senhor tem conhecimento a respeito disso? Ele chegou a ir no local de trabalho? Tem. Informações dos próprios enfermeiros e funcionários da UPA, o plantão dele seria das 19h até as 7h da manhã, né? 19h do dia 26h até as 7h do dia de hoje. Entendi. E que ele tem um comum acordo lá, que já é autorizado pela unidade, que eles dividem a madrugada, né? E nesse horário de 1h e 40h da manhã até as 4h e 20h, o responsável ia ir depois das informações. Tentamos contato com ele, inclusive o enfermeiro também relatou, tentou contato telefônico e pessoal e não conseguiu. Nós procuramos ele para pegar a versão dele e a possível condução, em vista que é omissão de socorro a situação, né? Até onde tomamos conhecimento e não o encontramos, né? Sargento, nesse caso aí caberia a prisão do médico? Vocês procuraram esse médico lá na UPA para prendê-lo e conduzi-lo até a Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone? Então, se ele não houvesse nenhuma justificativa plausível pelo não atendimento médico, enquadra-se em omissão de socorro, Elves. Tendo em vista que a unidade de fogo de vento, ela é um órgão público, né? E no pronto-socorro o médico tem a obrigação de atender, a não ser que ele tenha alguma justificativa, correto? E não havia outros médicos no local, tendo em vista que era o momento dele atender. Inclusive, após 15 minutos que a nossa equipe estava no local, apareceu um outro médico, né? Que estava cumprindo o seu horário. Ele chegou a partir das 4h25 da manhã e começou o atendimento. Foi daí que normalizou o atendimento daquele local. Então, se esse outro médico não chega, a situação poderia estar ainda pior. Poderia ter acontecido até alguma situação um pouco mais desagradável, uma vez que as pessoas estavam ali em busca de atendimento. Com certeza, Elves. Inclusive, eles já estavam bastante nervosos, as pessoas, né? Inclusive, pessoas à beira de ataques, de nervos. E a chegada da polícia, tentamos acalmá-los e tentar procurar resolver a situação da melhor maneira possível, né? Contudo, continuo e reitero que o médico não foi encontrado até o momento para prestar declarações, né? O sargento, o senhor já atendeu alguma outra ocorrência dessa natureza na unidade de pronto atendimento ou é a primeira vez que o senhor depara com esse tipo de situação? Normalmente, tem registro de as pessoas reclamando o atendimento, né? Demora. Contudo, a falta de médico, tendo que ele deveria estar no local, é uma situação inusitada e é a primeira vez que eu deparo com esse tipo de ocorrência. O que o senhor acha que teria acontecido até com base nas informações escolhidas no local? O senhor acha que ele tenha saído do local de trabalho, se ausentado? Ou o senhor acredita que até mesmo ele pudesse estar lá dentro das instalações da UPA? É, óbvio, conforme informado pelo enfermeiro, inclusive é testemunha do registro, ele é responsável pela triagem, o médico estaria dormindo no setor que eles têm de descanso, né? E por isso ele não desceu para atender. Contudo, nós não conseguimos comprovar tal fato que nós não encontramos o médico. Vamos até a sala que ele deveria estar e após incessantes chamamentos, não, não logramos ver se encontrá-lo, né? Então o enfermeiro disse que ele estaria dormindo e não foi atender no horário que era o de responsabilidade. Tá certo. Ô, sargento, eu queria agradecer o senhor por ter nos passado essas informações, parabenizar pelo trabalho de apoio à comunidade acima de tudo e o senhor sinta-se à vontade sempre que quiser se dirigir à nossa população, fazer uso dos microfones aqui da Rádio TV Imigrantes. Eu que agradeço, o presidente está sempre à disposição, essa parceria já é antiga e sempre que o que precisar é só nos acionar. Um bom dia a todos e um ótimo trabalho. Com a informação na fonte, para a Rádio Imigrantes FM, repórter Elvis Passos.